Já está sobrevando o Salvador. A gente está agora sobre o Hospital Menandro de Faria, é isso, João Calil? Exatamente, exatamente, Jéssica, Hospital Menandro de Faria, na região metropolitana de Salvador. Estamos sobrevoando aqui o município de Lauro de Preitas para contar um caso que ainda é um grande mistério para a polícia. Uma jovem do Mato Grosso do Sul, que foi encontrada em um matagal por policiais a 49ª CPM, que é de São Cristóvão. E após participar da operação de resgate da vítima... Do corpo, né? Eles foram para resgatar o corpo no princípio. Exatamente, como Luiz Paz, o policial que fez uma busca na internet e acabou localizando os familiares da adolescente de 18 anos através de redes sociais. Acreditava-se que a jovem de 18 anos estivesse morta. Várias buscas foram feitas. Quando a equipe da Polícia Militar da 49ª chegou em um matagal, encontrou a jovem, acreditando até que ela estivesse sem sinais vitais. O policial observou o corpo, viu que ainda havia sinais vitais e imediatamente fez o resgate junto com companheiros. Improvisaram a maca, uma altura de aproximadamente 200 metros do local onde foi encontrada a jovem, que veio aqui para Salvador no último dia 12, para encontrar uma amiga. E acabou... Parece que ela conheceu essa amiga pela internet, não foi, Caril? Pela internet. Agora, a polícia quer saber por que ela foi encontrada com várias marcas de violência. Quem foi o responsável ou quem foram os responsáveis. A jovem foi trazida aqui para o hospital Penandro de Faria, onde está internada. Agora, como o Robson vai sobrevoar novamente, à frente lá do hospital, nós temos uma viatura do Departamento de Polícia Técnica. Acreditamos até que a perícia já esteja realizando os trabalhos, já esteja fazendo algum trabalho com essa garota que está internada, está em estado de choque, para se descobrir a motivação desse crime. O exame de corpo de delito, não é isso, Caril? Exatamente. É o chamado exame de corpo de delito, Jéssica. Pois é, então olha só essa história, essa menina que saiu de Mato Grosso do Sul, veio encontrar uma amiga que conheceu pela internet, há três anos. Se relacionava pela internet, veio conhecer e a polícia recebeu um chamado de um corpo que estava em um matagal, na região de Itapuã. Foram até o local e perceberam que a menina estava viva. Ela está no hospital. A gente tem informação sobre o estado de saúde dela, Caril? O estado de saúde dela, nesse momento, é estável. A informação, a última informação que nós recebemos do hospital é de que o estado de saúde dela é estável, mas que ainda requer certos cuidados. Ela estava bastante machucada quando foi encontrada pelos policiais da 49. Tinha bastante sinais de violência, não é isso? Muitas marcas de violência, Jéssica. E parecia que estava morta. Então, o policial chegou quando viu, percebeu que ela estava respirando. Falou, vamos resgatar essa menina. Não tinha um maca nem nada, que ela ia resgatar um corpo. Então, o corpo não precisava de cuidado. Conseguiram imobilizar essa menina. Olha, parabéns a esses policiais da 49, CIPM, que resgataram essa menina, levaram ao hospital, conseguiram salvar essa vida. A gente deseja que ela se recupere. A família está chegando aí. A família vem no final da tarde de hoje aqui para Salvador para acompanhar essa garota que passou por um trauma terrível. Daqui a pouco a gente volta com mais informações ao vivo com o nosso helicóptero Águia Dourada, que está em busca da notícia.